Estou a 10 Vigar ele Obrigado Acho que prova bem de cima Ela tem uma sopa Mandei 78 a sopa Aqui em cima só que eu estou segura, estou a 25 de vida Aqui Quando não é preciso Merda velho, 70 a minha mira estava falhado Eeeh Eeeh 70 na Killjoy Olha o TP do muro Killjoy está com um headshot na cabeça Não É aqui outra vez, está aqui a parede aba Eeeh A parede dela é uma merda Eeeh 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 Manelma está aqui parada, que raio Eeeh 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 Eeeeeh Ah, em que ele... Ah, faça o mais em que... Pum! Ok... I mean, that works. Ok, essa também é uma merda! É, não é? Aqui ele foi Frank. Oh, f**k! Ninho! Há dois, dois, três para fazer hyvin. Um restante de 100. Vaipe, restante de 100. Ai eles estão atrás Eu vou dar um flash na op Dar op Outra gás, infelizmente há uns screens, há um Evan Isso é R? Isso é A, isso é o A Enganei-me na localização do site, mas não há problema Isso é N? Não, eu falho bem na localização do site Eu dei-se um, dei-seis na Jets Já ouvi dois headshots, eu gosto O quê? Tá bem Tá, a Woman Smokou os Tu E a Minha Partilho da Carol, é uma coisa que eu tenho a dizer Mas a Leper ainda tá aqui e a Jets tá DOP Não, mentira, ok, nem tava avisando dele Tava outro nos tubos, porquê? Porque anda a Dark Mystics, a Butters Ou a Dark Drone Não vai assim mesmo, não desponhas Deixa-me só obter um, então todos vai atrás Não dá-lhe Não dá-lhe Mas a esquerda, é Não, eu agora estava enviando apoia para o chão Tem 120 no Sage Agora já está a dar-lhe Adopt Oh E a Minha vai dar a Calle errada E a ajudar a Calle errada Oh, ho 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 E se eu conseguir agora o... Oh, foda-se o meu dard doce Shock dart Oh Shock dart Ah, oi Então tu mandaste a shock dart Ela tava a andar enquanto que deu o tiro Se ela tivesse parado eu provavelmente tinha morrido Alguém quer op? Eu não percebo Eu não percebo O que é que está acontecendo neste jogo? Os iniques cheios aceitam com kills Os duelistas estão sem nada Eu sei que tem uma por trás Mas não dava, ok? Ninguém disse nada E o Cypher também O Cypher tava na mesma esquerda Cypher na mesma esquerda Sage e rei sustentável E a minha 114 no Cypher a minha melhor O rosto todo Jesus Miguel? Miguel, já está fora É bom Está fudido Onde é que ela está, sabe? Está difícil? Não Onde é que ela está e com que vida que ela tem Não, então não Acho que deve ser fudido Não é Está bem Eu senti-se spicy e ainda podes dar o Miguel O último Não Não Mas olha para a minha Ela só Ela só... Só baixar Conseguiu o Phoenix Conseguiu o Cypher Conseguiu o Cypher A reina está desculada Vem na mid Vem na mid Vem na mid Oh, calma Tava e o Phoenix Oop Já passou double doors Passou double doors Passou double doors? Yep E eu buguei Mas bugaste nos golpes Ela estava aberta Não Isso mesmo Partilha Carol Passou Acerta num corpo Tu mais piada Não Eu já sabia Eu já sabia Eu era prazer pra ela fazer isso Mas de manter-me caladinho a ver se ela percebia Sai daí então Não O gajo deu o safe Viu o safe aqui Eu pensei que era melhor andar Eu pensei que era melhor andar Exato Podia me ter mandado Eu só posso ir Eu sou eu Eu sou eu Miguel Tipo me aproximou-se boa Tipo me de repente ele par Toda a gente pensa que ele vai andar ainda Eu tinha 20 Eu a trollar matei 3 Ah, eu tinha 20 Miguel 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 vai lá Você está na defuse Está a dar defuse Ah, acho mesmo que está a dar defuse Deve-as a ver o defuse acontecer Não estou a ver o defuse acontecer Não estou a ver o defuse acontecer Cala-te Cala-te Desordei de sair de lá Aqui estou Miguel Caça-se Eu vi isso Inês Eu tenho pena da equipa deles Não estou a ser completamente Ah, ele está Ah, ele está Ah, ele está Mãezinha À esquerda Saifershop Saifershop 40 Os combate 80 20 1 limit médio Ai-não Ainda 5 I 2 6 2 4 P Bou ca Caralho para a wall, para tira-me a wall! Ai que nabo! Puta desta wall é uma merda. Parece que este gajo vai meter a puta da coisa dele no cu. Amigo velho! Múltiplos inimigos A! Hehehe! Podente! Direito! Vai! O problema é que eu estou acessouro, basicamente. Olha, está a lâmpadas! As lâmpadas! Ai! É um novo novo aqui! Puff! Olha para baixo é uma wall! Eu já ia vou. Já me matei dois. Oh foda-se! Caralho! Man cala-se! Caralho a puta da tua mãe meu! É meu caralho de foda velho! WTF? Onde é que é? Onde é? Spike mid, spike mid! Ah foda-se! Marca-te! Puta que feriu bem! Siga! Nós estamos a arrebentar estes putos! 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 E aí pois estamos! Olha a puta da AWP! Cuidado! Estes putos! Estes putos! Estes putos! Estes putos! A Reina pode vir por aqui! A Reina pode vir 3! Deixa-a ver! Ela está à window! Está à window! Está à window! Estes putos! Estes putos! Estes putos! Estes putos! Estes putos! Olha! Olha que é zero! Não consigo ver ninguém! Bem triste! Os outros times estão aí! E os outros 3! Estes putos! Estes putos! Estes putos! Bem Ines! Recoil! Só faltar Sages! Aqui! Está onde? Está aí! Vamos! 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 Oh mano que fica! Oh mano ainda bem que estou gravando tu! Eu, 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 nada, não sei se é pior, olha. Que eu já estava no mido. Está aqui a save. Agora já estava tinga. Bora lá, Adrien, bora lá, bora lá. Bora. Mandar aqui uns meus pezinhos. Não tenho ele via, mas tenho aqui. Vai agora! E ela mata-me! Ele vem e bloque tudo o teu robô! Não está, acho que não está aí. Acho que está aí. Ah, não, espera aí. Protejam aí a meu lado, pessoal. Também posso? Está lá! Bem! Está blind, botei! Ah, que bom este! Está lindo! 80! Não morram! 80! Não morram! 80 nela! Olha, o que estás a fazer de Spectre não? Na sério, Miguel? Estás a trovar! Troca! Eu vi o que eu peguei do chão. Está a ponto de ir à frente. Aí à frente da caixa. os ataku. Atenção! Não é 2013! Achá! Não é 2013! Só que o que está a fazer de Spectre não é um inimigo semelho. Não é 2013! Ataquei Eu acho que é É B É B Foda-se Apanhei a arma Eu tenho 2B Eu acho que é O brilho O brilho está para aqui ainda O brilho está na cama Tem A está aqui Tem mais um B Luric, olha as minhas costas Pois Está lá longe Ataquei no A Mas é o teu spike Ah, f*** Já estão ali Pois, é o que eu digo, neste mapa tens de ser rápido Senão eu já vim todos por trás Tem um minuto Fitting spot É o Tsoba que está a DOB Não era a pena? Não, é o Tsoba Nossa, seu p... A pena estava clássica Eu não consigo Como é que ele estava a operar? Aí Não vai matar Não, isso é uma arma que eu queria marcar Queria ver o que era a distância É É O que eu vi? Para, para, para Ou vamos começar a agachar a pessoa Esta merda está a resultar Pó Deus Ai, caralho Partilho a cabeça toda Sempre má merda Pés também faz parte do corpo É o spike para levantar Ah, está o Cypher por trás É o caso Eu vou pegar um ali Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim que dá Vestes, tu mandas o zoo Ou não tem um mole Tchim, tchim, é Tchim, 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 tchim que dá Tchim, 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 tchim Ai, cara Cchim, tchim, tchim, tchim Eu acho que não consegui sair da corda bem. Então, vamos. Obrigado. A reina. A reina é capaz de estar em cima também. Tentasse-me um cara lá em cima. Está aqui, está aqui. O gajo é verde. Pois é. O gajo é verde.